É isso que faz o cara não te valorizar, é isso que faz o cara se afastar de você ou até distorcer a tua imagem. Que imagem você tá passando pro cara? Que mulher é você aos olhos desse homem que você quer que seja o homem da sua vida? Que você quer que seja o cara que vá ter uma relação bacana com você? Então é disso que nós vamos falar agora. Por que esse cara não tá te valorizando? O que que tá acontecendo? Aonde é que o calo tá apertando? Hum, presta atenção que é disso que eu vou falar hoje aqui nesse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou Jôber Albuquerque, eu sou uma autoridade em conquistas, o homem que entende as mulheres. Muitas meninas falam, Jôber, eu estou inscrita no canal, eu não estou recebendo os vídeos, as notificações. Não esquece que quando você se inscreve no canal, você vai ali no sininho, em todas, ativa todas as notificações ali no sininho, tá bom? Aqui embaixo na descrição desse vídeo, pra que você possa encontrar também mais trabalhos meus, tem a Mulher Dominadora, tem o Telegram com o Clube da Dileuza e tudo o que você precisar pra falar comigo. Tá bom meus amores? Olha só, a primeira coisa que faz com que o homem não te valorize, com que ele não entenda a mulher valiosa que é você, é quando você já chega na vida desse cara cheia de inseguranças. Quando você sinaliza insegurança, quando você não mostra que você tem impulso firme, quando você não está decidida, quando você, sabe, vai aceitando negociar teu sentimento, vai aceitando negociar a tua felicidade, o teu tempo, né, tudo que é precioso pra você, a tua insegurança não mostra o valor que você tem como mulher. Também quando você é negativa demais, tudo pra você tem um lado negativo, tudo pra você não demonstra a mulher bacana, legal e gostosa que ia estar com você, ai, mas isso não sei o que, aquilo não sei o que, ai, isso não pode dar certo, ai, mas eu não tô isso, eu não tô aquilo, eu não tô preparada, eu não sei o que fazer, eu tô toda insegura, eu tô indecisa, não é legal pro cara valorizar você. Uma coisa também que homem percebe logo que chega na tua vida, é que você não sendo segura, não sendo positiva, você acaba se tornando uma maria, vai com as outras, e ai, você vai atrás da multidão, atrás do trio elétrico, e ai, também não é bacana, e o cara passa a não te valorizar, a não tirar você como uma mulher pra namorar, pra ser, quem sabe, a mãe dos filhos do cara, pra ter um relacionamento, e acaba não dando certo. É muito importante que você saiba se posicionar, que você saiba passar pra ele segurança. Mulher metida demais, se você é uma garota daquelas entojadinhas, que a gente chama, aquelas mentidinhas, aquelas tati, né, tati achando, ah tá se achando, Se você é muito metida, enjoada, se você tudo tem um dedinho Ai, tudo não pode Quando você fica muito demais, o negócio não vai andar Você vai acabar sozinha, você vai acabar sendo usada, sendo um lanchinho descartável Porque é insuportável conviver com uma pessoa cheia de dedos, cheia de mimos, cheio de mimimi, de chei em em Uma coisa, meu amor, é você se valorizar Uma coisa é você não se entregar, é você ser segura, ser bem posicionada A outra coisa é ser uma pessoa entojadinha, insuportávelzinha, mimadinha, patricinha demais Que não sabe lidar com a situação, que não sabe ser uma amiga, uma parceira, né? Não sabe lidar com os amigos e com a galera e com a família do cara É muito importante que você tome cuidado pra você não ser mimadinha demais Falando em mimadinha, tem uma coisa que ali do lado também, que é a mulher que faz muito beicinho É, sabe aquelas mulheres que fazem pra tudo, ai magoou, ai não pode, ai não sei Cara, você tinha que saber que eu queria isso Como você tinha que saber? O cara não tem bola de cristal O cara não é, ó, vidente pra saber o que tá acontecendo lá na frente, o que vem pela frente E ai você já vem fazendo beicinho, fica moadinha, fica charopinha, fica enjoadinha, fica um tojo, né? Entojada Ai também não vai rolar Então cuidado pra que você não queira que o cara desvende, descubra Ah, por que que ela tá mexida? Ah, por que isso? Ah, por que você não passou? Ah, por que você não me ligou? Ah, por que você tava online? Ah, por que você não curtiu minha foto? E ai você vai se tornando enjoada Pra tudo você tá mimada, pra tudo você faz beicinho, pra tudo você faz drama, faz novela Tudo pra você se torna aquele xerinhem, aquela choradeira E isso é coisa de mulher mimada Coisa que não faz o cara te valorizar, coisa que não faz o cara querer ficar ao teu lado Bom, antes de passar para o próximo passo pra você aqui Antes de pegar pesado nos dois últimos aqui, que é pra doer mesmo Eu quero aproveitar e mandar os beijos Vocês sabem que agora aqui no meu canal e pelo meio do vídeo Eu mando um beijinho pra vocês de qualquer lugar do mundo Se você quer que eu mande um beijo pra você É só colocar aqui nos comentários Jober, manda um beijo pra mim, eu sou tal Minha cidade é tal, tá bom? Separei hoje pra mandar beijo pra Dani Dani Gonçalves, Dani Gonçalves Beijo pra você, minha dileusa linda Ela é de Venda Nova, Espírito Santo Alô, Espírito Santo, alô, povo capixaba Grande beijo pra minha querida Também quero mandar um beijo pra Irene Bressani Irene Bressani é de Curitiba, Paraná Alô, Paranã! Beijo pra vocês aí do Paraná, muito obrigado E também pra Giza Freitas É de Coruatá, Maranhão Tá bom, meus amores? Tá aí um beijo pra vocês Obrigado por fazerem parte da minha família Já sabe, é só deixar seu nome aqui embaixo E a sua cidade pra que eu mande um beijo nos próximos vídeos Olha só, quando você se torna disponível demais Você perde o valor, é por isso que ele não te valoriza Por quê? Você é daquelas que passa três horas no telefone com o cara Eu sei que é gostoso, eu sei que é bom demais dar conta você falar com o cara Eu sei que você tá com saudade, eu sei que você tá gostando dele Mas ficar três horas disponível demais Mostra pro cara que você não é procurada Que você não é desejada E que você não tem nada pra fazer na sua vida Aí você fica ali Aí fica no nudes Aí fica no mimimi, no xalalá Ai moer, ai não sei o que Ai fofo, ai tudo Ai que batista Não Tá? Disponível demais O cara chama você pra passar o fim de semana Tu passa a semana com o cara Disponível demais O cara quer sair contigo o horário dele Na hora dele, do jeito dele O cara não tem nada pra fazer Aí liga pra você duas horas da manhã Tu aceita Ir pra casa dele Aí você na última hora ele te convida pra sair Você tá com a agenda livre Você tá livre Aceita sair com o cara Aí o cara entra no WhatsApp Ou no qualquer outra rede Tu já tá lá falando com ele na hora Aí é difícil, fi Aí nem eu consigo te entender Como é que tu quer ser difícil Como é que você quer ser conquistada Como é que você quer ser valorizada Se você tá se vendendo tão fácil E tão barato Cuida disso E tem uma coisa que eu deixei por último Que é pra doer demais mesmo Que é pra chamar atenção De vocês que acham que o sexo segura qualquer coisa Então pra você que é assanhada demais Pra você que é julgada demais O que acha que ser lacrativa É a grande onda do momento Sair achando e botando a sua bunda em tudo E peito em tudo Tá errado Chama a atenção do homem Chama a atenção do homem Dá seguidores Dá seguidores Mas atrai calça caída pra caraca, fia Não vai atrair um cara decente Querendo que a mulher dele Seja desse jeito É a mesma Ah, não é machismo a mulher dele É a mesma coisa que o teu homem A maneira de colocar A minha namorada A minha esposa A mulher da minha vida Eu não vou gostar que ela fique por aí Mostrando tudo E sendo exibida E... Tenha modos, meu amor Saiba conquistar no talento Você não precisa dar bunda pra vencer na vida Sabe? Então preste bem atenção O que sinal você tá passando Se você quer festa, oê De boa Não tem problema, tá? Mas saiba que isso perde valor Pra um homem que quer namorar com você Tá bom? Se você ainda tem dúvidas Quero lembrar mais uma vez Que tá valendo aqui embaixo Na descrição desse vídeo Tem o link para o MulherDominadora.com.br E também para a minha nova Masterclass Que é o Poder Secreto da Sedução Que agora, além do livro Tem também os vídeos E a opção de você mandar um WhatsApp para mim Eu pessoalmente recebo E respondo pra você por áudio Tá bom? Mensagem de voz Dá uma olhada aqui embaixo Tudo pra você Grande beijo Amor e paz Tchau 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 E aí